Oi gente, bom dia! Estamos aqui para mais um dia do nosso projeto fitness e antes de começar a nossa aula, deixa eu dar um recadinho para vocês que já estão cadastrados para minha live do dia 9 de novembro, sábado está chegando e fiquem de olho no e-mail que vocês cadastraram, dá sempre uma olhadinha porque eu vou estar sempre lembrando vocês, passando informações importantes e se programa para estar pontualmente às quatro horas para vocês não perderem nada, beleza? Já quase mil inscritos, muito obrigada a todos vocês que já se cadastraram, estou ansiosa contando os dias, horas, minutos e segundos para contar tudo para vocês, sério tchum? Vamos para a aula de hoje, vamos trabalhar a perna com ênfase no glúteo, adoro, vou dar o play aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não esquece, nos exercícios unilaterais conta para fazer igual as duas pernas, tá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O objetivo não é isso aqui, ó. Não é pra fazer isso, tá? É subir e contrair o bumbum, tá? Variação. 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 Vocês, às vezes, não falam nada. Eu fico na dúvida se está dando certo. Está sendo útil. Fala aí nos comentários, tá bom? Beijos. Um ótimo dia para vocês e até amanhã!